O Internacional, eliminação contra o Juventude. O Juventude foi um trauma para o Inter em 2024. Não bastou a derrota nos pênaltis nas 100 finales do Gaúcho a 1 com aquela cobrança de Robert Renan. A equipe de Caxias voltou a assombrar o Inter com a eliminação na Copa do Brasil. Um atrético mineiro, junho e julho, trágico para a defesa. Em meio ao sucesso nas Copas, o Galo teve momentos delicados no Brasileirão. Entre o meio de junho e o início de julho, o time teve 4 jogos com pelo menos 3 gols sofridos. Muita gente criticou o trabalho de Gabriel Milito naquele momento. Mas o argentino deu a volta por cima. Fluminense. Em 12 rodadas, sem vencer no Brasileirão, o Fluminense atingiu sua maior sequência sem vitória na história do Brasileirão. A série durou 92 dias, com 13 partidas que terminaram o empate ou derrota para o Tricolor. Nesse período, o Fluminense chegou a ocupar a lanterna do Campeonato Brasileiro e demitiu o treinador Fernando Diniz. Ao Botafogo. Bahia 1, Botafogo 0. Eliminação da Copa do Brasil. O Botafogo quase viveu uma tragédia contra o Palmeiras na Libertadores. Mas aquela noite terminou com festa. Não foi o que aconteceu contra o Bahia na Copa do Brasil, quando um doloroso gol no fim eliminou o time nas oitavas de final. Já pensou estar vivo por uma tríplice coroa neste momento? Atlético Paralense. Série sem vencer em casa. O Atlético Paralense esteve longe de impor sua típica força comandante no Brasileirão deste ano. Ao longo de pouco mais de quatro meses, o time ficou nove jogos sem vencer na Liga Arena. Três treinadores passaram pelo clube ao longo desta sequência, que deixou o Atlético sob sério risco de rebaixamento. O Bahia 1, Vitória, também um derrotado na final do Campeonato Baiano. Vê o time atacando mal sem conseguir construir o pra cá. Que precisava, foi doloroso. Mas ainda por se tratar de uma decisão contra o maior rival, as duas equipes vivem situações muito diferentes no Brasileirão. Mas isso não apaga o filme de terror do início do ano. Já o Vitória, gol sofrido no fim. O Vitória sofreu vários gols dolorosos nos últimos minutos da partida. Neste Brasileirão contra o Atlético Paralense, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Por exemplo, o Leão estava empatando ou ganhando até perto do fim e deixou pontos escaparem. De bônus ainda, teve o Bavi, em que o Vitória abriu 2x0 e cedeu o empate no segundo tempo. O Fortaleza, Vasco 3, Fortaleza também 3. Eliminação na Copa do Brasil. Foi um dos jogos mais emocionantes do futebol brasileiro em 2024. O Fortaleza levou a disputa no plus pênalti com um gol quase no desacréscimo no segundo tempo. Mas o que precisava ser uma jornada heróica virou uma eliminação aterrorizante com o erro de Kevin Andrade na última cobrança. Pois é. E aí pessoal, o que vocês acharam de todas essas... Muitas pessoas vão lembrar desse dia. Dia 31 de janeiro e essas derrotas que aconteceram. Muitas pessoas vão lembrar desse dia.